Mais uma super inovação da energia solar que finalmente chega ao nosso dia a dia de forma acessível. Estou falando aí dos painéis fotovoltaicos flexíveis, 2 milímetros de espessura, com alta eficiência e células monocristalinas. Nós estamos falando de um painel de 250 watts, pico, com apenas 3.2 quilogramas e 2 milímetros de espessura. Para você ter uma ideia aqui de comparação, um painel de mais ou menos 150 watts, que a gente está acostumado a utilizar, ele tem quase 8 quilogramas. E a maioria deles, dos modelos antigos, utilizam ainda células policristalinas, com eficiência bem menor e já traz um sobrepeso. Agora imagine você ter um painel de 3 quilogramas, 2 milímetros, vou tirar aqui da caixa, que fornece 250 watts, pico, suficiente para alimentar pequenos sistemas off-grid, pode ser associado em série e paralelo, trabalhar com tensões de até 600 volts, VOC e, vejam só, flexível. Fácil de instalar, você ligar aí no seu camper, no seu caminhão, no seu motorhome, bem leve, com preço super acessível, o link vai estar aí na descrição do vídeo. E vamos ver algumas características desse painel. É um painel, como eu falei, de 250 watts, pico. Ele traz uma tensão em aberto, VOC, que pode chegar a 49,6 volts. Ou seja, eu consigo alimentar bancos de bateria em 12 volts, 24 volts, tranquilamente. Tem tensão aí para mandar para o seu MPPT e enviar quase 19 amperes em bancos de 12,8 volts. Com duas placas dessa em série, você consegue carregar um banco de 100 amperes horas em 12,8 volts, em mais ou menos 3 horas, 3 horas e pouquinho. Super leve, 3,2 quilos. A gente consegue subir com algumas dessas para um telhado tranquilamente. Imagine aí, você colocar no seu camper, no seu motorhome, em cima do seu caminhão, para carregar um sisteminha, para ligar aquele ar-condicionado ali na boleia do veículo. Ele é tão fino que a caixa que foi enviada contém alguns papelões assim, atrás dele, na frente, para poder ele vir mais rígido para fazer o transporte. Mas, ó, bem mole, super resistente, monocristalino. Vim apenas apresentar esse painel para vocês que chegou aqui no canal e vou fazer os testes com ele e mostrar a eficiência, a potência total, pico e a corrente máxima que a gente consegue enviar na prática com ele. E como eu disse, dois painelzinhos desses, você já tem aí 500 watts pico para enviar para o seu sistema off-grid. Pode alimentar também estações de energia solar portáteis, as maiores que têm entrada no MPPT até 60 volts. E já imagina até, atrás de uma caminhoneta, duas plaquinhas dessa, alimentando uma pequena bateria, carregando uma bateria aí de 24 volts, 100 amperes, que pode ser utilizada aí em grandes inversores. Baixei o datasheet dessa placa, mas teve algum erro que a tensão VOC não bateu. No datasheet ele informava que as placas em paralelo dariam 24,8 volts e em série 49,6. Só que a gente olhando aqui no datasheet presente na própria placa, apenas uma placa, ela já dá 49,60. Então no próximo vídeo eu já vou fazer esse teste e ver a tensão VOC real dessa placa em apenas uma unidade. Creio que vai ser o que está aqui, uma placa dando os 49,6 volts, já que é uma placa de 250 watts pico, tem capacidade de trabalhar com essa tensão e multiplicando... pela sua corrente nominal de 6,3 amperes, daria mais ou menos esse valor. Então no próximo vídeo eu já trago o teste completo desse painel solar flexível aí, monocristalino, que a gente adquiriu depois de muito tempo, muitas notícias sobre esse tipo de painel, finalmente chega às nossas mãos para que a gente possa trabalhar e testar para os amigos do canal. E só um aviso, está acabando, mas ainda tem. A super bateria da Kimbo de 25,6 volts, 100 amperes hora, real, live PO4, com o cupom que eu estou deixando aqui, alguns cupons que vai de 390 até 516 de desconto, e sua bateria de quase 5 mil pode sair por 3.600 e pouco a 3.800 e pouco. Dá uma conferida e não perde. E tem inversor híbrido que também está chegando aos 1.400, 1.405. Híbrido da Ninja aí de 4.000 watts real, que eu testei aqui no canal e chegou a 4.300. Estou deixando todos esses links e os cupons na descrição do vídeo. E não perca as promoções entrando aí nos grupos de desconto, que eu vou deixar o link, é um grupo do Telegram. Esse grupo do Telegram, quando você clica, você tem acesso a todas as mensagens já postadas nesse grupo. Já o do WhatsApp, quando você entrar, às vezes você não vai ver nada, vai estar tudo em branco, e a partir das novas mensagens é que vai aparecendo para você. Muita gente entra, olha assim, eita, não tem ninguém nesse grupo, não fala nada, mas é porque o WhatsApp é assim. Entrou no grupo, você pega as mensagens dali para frente. E às vezes demora um pouquinho para a gente estar postando novamente. A do Telegram não, entrou, já tem acesso a todas as postagens. Agora, em breve, vamos aos testes dessa placa flexível aqui de 250 watts pico. Tchau, tchau.